Oi Marombas aqui fala o Jason e hoje é dia de que falar sobre alguns compostos para o pessoal aí que quer emagrecer e para quem quer que tiver interesse dos demais benefícios dos mesmos nós vamos falar sobre 5-HTP e sobre 7-Ketodea mas antes aproveitando a deixa eu gostaria de dizer que a loja Maromba agora conta com ambos os produtos mencionados nesse vídeo à venda então para quem tiver interesse basta dar uma olhada na descrição com o link da loja e meu cupom de descontos então vamos lá vamos começar com 5-HTP nada mais é que uma sigla para 5-Hidroxitriptofano considerado como um fitoterápico já que é o composto é retirado de uma planta africana chamada Grifonia simplicifolia o 5-HTP é um precursor da serotonina aquele hormônio conhecido como o do bem-estar sobe quando você tá fazendo seróbio seria responsável para aquela sensação de bem-estar e prazer quando você termina de fazer uma atividade física e dizem também que quando você está com a pessoa amada normalmente né causando aquela sensação de tranquilidade aquela coisa toda terapeuticamente ele é usado para combater depressão ansiedade problemas com o sono compulsão alimentar dos obesos e até mesmo TPM agressivo de algumas mulheres pois bem para nós marombeiros qual seria o interesse em um produto assim a resposta já está aí nos usos terapêuticos que é reduzir a compulsão por porcarias isso mesmo o efeito de de feminizar o pessoal que tem esses ataques que ele comer doce pizza e todo tipo de comida chamada por nós de lixo além disso ele provocaria a sensação de saciedade mais rápido esse por si só né já se mostra um efeito muito interessante mas tem mais para galera hormonizada talvez vocês não saibam mas o uso prolongado de esteróis anabolizantes pode afetar não apenas sua dopamina como sua serotonina principalmente a polenona não à toa a cada dia que passa o uso desses moduladores de dopamina e serotonina estão mais em voga para tentar resolver o problema da BED que muitos acabam tendo contra esteróis anabolizantes com doses usuais varia de 50 até 300 miligramas por dia os 5-htp não pode ser usado de maneira indiscriminada pois em doses altas demais pode te causar muitos problemas os colaterais mais comuns que não seriam náuseas e azia e como eu já disse é um medicamento que pode ser usado para combater depressão e os antidepressivos mais conhecidos aí como prozac e companhia também tem influência direta na serotonina então nada de misturar as duas coisas serotonina de mais um sistema vai apenas causar problemas eu vou colocar para vocês na descrição um artigo de revisão falando sobre o 5-htp e nas referências dele então uma pinca de estudo para quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre ela agora vamos falar um pouco sobre o 7-queto-déa esse aqui sim causa mais confusão porque qual seria a diferença dele para o dea normal simples novamente minha árvore hormonal tem a resposta como como podem ver o 7-queto é um metabólito do dea é um metabólito este que não é a androstenediona que é o hormônio que se converte em testosterona e estrona ou seja 7-queto não tem nada a ver com subir a texto e estrona as funções dele são diferentes do que as que a gente busca com o dea inclusive tem um estudo que testou e o 7-queto em adultos saudáveis por oito semanas subindo a dose nas 4 primeiras semanas variando de 25 até 100 miligramas duas vezes ao dia a dose de 100 miligramas duas vezes ao dia foi mantida nas últimas quatro semanas os resultados foi que não houve alteração na testosterona estradiol cortisol e insulina depois desse tempo então de fato o que tudo indica 7-queto não vai interferir nos seus demais hormônios e qual seria as funções desse 7-queto-déa basicamente seria uma melhora na memória e no sistema imunológico e principalmente termogênese sem os colaterais dos estimulantes além disso ele teria um efeito de subir seus níveis de t3 endógeno que certamente vai fazer seu metabolismo acelerar bastante mas normalmente algo importante de salientar é que os benefícios 7-queto estão associados à queda dos hormônios que acontece com o passar dos anos à medida que os senhores vão envelhecendo isso é normal não à toa os benefícios deles estão associados a coisas que comumente estão ligadas a pessoas mais velhas como o problema na memória imunidade metabolismo mais lento eu encontrei artigos mencionando estudos que verificaram uma perda de peso três vezes maior com o uso de 7-queto porém um único estudo propriamente dito que encontrei foi patrocinado por uma marca de suplementos e isso por si só já basta para o desconfiado estudo no entanto toda pesquisa indica que os efeitos são exatamente os prometidos até que ponto essa melhora acontece eu não vou poder cravar aqui para vocês de qualquer forma são hormônios que estão tendo a maioria dos outros estudos feitos por agora então o recomendado é cautela no uso nada de abusar nas doses e de preferência não fazer o indiscriminado por períodos longos de preferência ir lá no seu médico faz aquele examezinho do DER tem como ver se esses hormônios já diminuíram a tendência eles começarem a baixar por volta dos 25 anos então o ideal é você procurar o seu médico hoje em dia o pessoal tá realmente abraçando essa nova essa nova leva aí de hormônios e tratamentos é e a medicina anti-aging finalmente parece que vai chegar aí no Brasil mesmo que sem estar totalmente legalizada então é isso não esqueçam isso aqui é só uma introdução vocês devem procurar e pesquisar saber por si só para saber o que que é melhor para vocês eu não tenho como saber o que é melhor para cada um então é isso gostou muito tá no canal se inscreve aí não esquece de avaliar se você dá uma favoritada valeu um abraço e até mais